E aí, galerinha do YouTube! Tudo bom? Tá frouse, beijo, querida! Amores, no vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título, eu vim trazer pra vocês um Se Arrume Comigo completo dessa vez, tá bom? Que é pra sair da bad. Sabe aquele dia que você tá bem pra baixo? Tipo... Então, mega transformação que eu vou fazer hoje em mim, hidratar o cabelo e tudo tal, me arrumar junto com vocês, tá bom? Então é isso, quem gosta de vídeo assim já vai deixando muito like. Se você não for inscrito aqui no canal, já aproveita pra se inscrever, ativar o sininho e me seguir nas minhas redes sociais, que os links vão estar aqui embaixo na descrição, então já vai me seguir, tá bom? Seguinte, meu povo, acabei de acordar, entendeu? Tá um solzinho e eu já vou lavar esse cabelo, porque como eu não estou usando secador, eu tenho que deixar ele secar natural, então eu já tenho que levar ele cedo, tá bom? Vou mostrar pra vocês tudo que eu vou fazer no meu cabelo e tudo que eu for fazer, tudo que eu for fazer, entendeu? Então já bora lá. Outro se arrume comigo, eu mostrei pra vocês que eu tô usando esse daqui da Scala, mas pra dar uma variada pro cabelo não acostumar com ele e depois parar de dar efeito, eu vou usar um outro, tá? Também da Scala. Eu vou usar esse daqui de aburandi, que eu já mostrei aqui pra vocês no canal, que eu gosto muito, então eu vou usar ele. E shampoo e condicionador nos mesmos, tá gente? Então sem muita novidade. E shampoo e condicionador nos mesmos, tá gente? Bom, meu pai... meu... meu pai? Bom, meu povo de banho tomado aqui, já estou com o cabelo já soltinho, penteei, usei um livinho, que eu já venho falando dele aqui no canal, né? Nessa marca que eu não sei pronunciar e ele é muito bom, que é um protetor térmico, né? Pra você passar antes do secador, da chapinha, enfim. Eu não vou secar o meu cabelo, eu deixo ele secar natural, pra não ser muito vapor quente em cima dele. E aí ele vai secando naturalmente, por isso que eu já quis lavar ele bem cedo, que aí dá tempo dele secar bonitinho e ele seca rápido, então... Bem tranquilo, mas caso ele demorar pra secar, não sei, porque ele é meio de lua, né? Aí eu passo um secador só por cima, sabe? Quando ele estiver só úmido, mas assim eu não vou passar não. Então é isso, gente, eu já volto, coloquei uma roupa assim meio nada a ver, porque é sobre isso. Depois eu vou dar um jeito na minha sobrancelha, enfim. Venho mostrando tudo pra vocês, mas deixa eu dar um jeitinho aqui primeiro. Bom, meu povo, já comi, o cabelo já secou e eu já vou fazer ele, já dividi aqui. Vou fazer primeiro essa parte, aí por isso que essa daqui eu deixei presa, é uma vibe mais chiquinha. Chapinha já está aqui esquentando, tá sem o negócio de vapor, porque eu não vou colocar ela no vapor hoje, vou usar normal. Enfim, meu povo, vamos lá. Não tem segredo pra fazer o meu cabelo. Ainda mais agora que eu tirei o Mega, né, e cortei. Nossa, é super rápido e prático pra fazer. Ó, esse daqui é o meu cabelo no Naturebes, tá? Sem a chapinha. Eu pego aqui, essa partezinha a gente coloca na nossa boca, não tem problema, acabei de escovar um dentinho. Passei um listerinizinho que nem me patrocina pra colar a marca, então não tem problema, né, a gente colocar aqui, ó. Hum. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Peguei aqui já a pastinha pra eu... Como fala, gente? Ah, esqueci. Uma pastinha que eu passo assim só pra passar mesmo. Agora vamos delimitar a bonita dessa sobrancelha. Já mostrei pra vocês, né? Eu uso uma base mais clara que o meu tom de pele. Eu uso como corretivo. Eu uso como corretivo. Eu não gosto desse pincel pra delimitar da sobrancelha. Mas como eu falei pra vocês, eu não sei onde tá o meu. Então é aquela coisa, sabe? Se não tem tu, vai tu mesmo. Gente, o celular fica parando de gravar toda hora. Pasquei com ele. Enfim, gente. Quase caguei na maquiagem porque a... Caguei um pouco, na verdade. A esponjinha tava suja de blush. Não sei como aconteceu essa proeza, como eu fiz isso. Mas tava. E a sobrancelha ficou meio vermelha. Vamos passar aqui um corretivo. Maquiagem rápida. Vamos de rapidez, né? Ó. Passar um corretivozinho. Deixa eu dar uma bela de uma espalhada. Deixa eu passar um pouco mais desse lado. Porque ele ficou com ciúmes. Que eu passei mais do outro. E vamos dar aquela boa espalhada. Agora eu vou passar um pó. Tô viciada em não passar mais base. Nossa. Quer ver que não tava pegando esse tempo todo? Tava metade da testa cortada. Pózinho da Vult, que eu gosto muito. Passo com esse pincelzinho aqui. Que aí ele passa pela pele inteira. Eu nem vou passar corretivo nem nada em cima das espinhas. Porque, né? Preguiça. Sabe quando você quer ficar bonita, mas tá com preguiça? Então, é uma coisa mais básica. Sabe aquela coisa dessa água eu não beberei depois que você tá lá bebendo? Então, acabei de falar que eu não ia cobrir essa espinha, mas ela tá gigante. E só o pó não tá adiantando. Então eu tive que passar um corretivinho nela. E agora eu vim com o pó em cima. Um blushzinho, uma coisa mais garota de Ipanema. Uma coisa mais corada. Passa aqui na frente também, em todo lugar. Agora, vou tomar um banho de iluminador. Que é pra ficar bem pá. Ainda mais na foto. Pra poder aparecer tem que ser bem exagerado. Assim tá bom pra você? E agora, meu povo, vou fazer um delineado e colar uns cílios, tá bom? Já comecei fazendo totalmente errado, tá, amores? É o meu jeitinho de não saber me maquiar e mesmo assim continuar. Amores, deixa eu mostrar pra vocês os cílios que eu vou usar. Ele tá assim porque ele já tá com rímel, tá? Porque eu já usei ele umas duas vezes já. Mas olha isso, ele é bem delicadinho. Bem assim, naturalzinho. E eu uso essa cola aqui, ó. Da Macrylan. Caixinha branca, que no caso a cola é transparente. Muito melhor. Os acabamentos ficam bem... Não dá nem pra enxergar que tá com cola. Olha o lookinho dela pra tirar uma fotinho. Usar os shorts assim. Só porque ele fica me apertando. Coloquei um croco de pedraria. E foi o resultado da make que eu já acabei de mostrar pra vocês, né, gente? Então foi isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou já vai deixando bastante o like, tá bom, gente? Essa foi a make bem simples. Eu tô correndo aqui pra terminar o vídeo. Ó, já está escurecendo. Tá começando a escurecer. E quando começa assim já é bem rapidão. Enfim, eu tô querendo tirar umas fotos. Eu preciso fazer a introdução de um vídeo também. Então foi esse o resultado da make, gente. Do cabelo. O que vocês acharam? Super saí da Bédica. Eu tava meio tristinha. Enfim, super aumenta a minha autoestima. E é isso, gente. Coloquei uma roupa. Talvez eu troque mil vezes ela pra tirar foto. Talvez eu troque. Mas o que importa é que eu já coloquei uma e já não passo, tá? É isso, meus amores. Quem gosta de vídeo assim, já deixa bastante o like. Quem não for inscrito aqui no canal, já aproveita pra se inscrever, ativar o sininho e me seguir nas minhas redes sociais que os links vão estar aqui embaixo, tá bom? E é isso, meus amores. Um beijo. E até o próximo vídeo. Fui. Fui.